Fala, gurizada! Vamos falar um pouquinho desse jogo importantíssimo entre Grêmio e Juventude logo mais. Antes disso, se inscreva no nosso canal Guaí do Esporte, ative as notificações. É importante para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo aqui no Esporte da Guaí. O Grêmio tem uma decisão, assim como Juventude, é uma partida, como a gente costuma dizer, de confronto direto, de seis pontos. Porque quem vence afunda o outro e quem perde, como a gente acabou de falar, vai acabar se afundando na tabela. O Grêmio tem uma certa vantagem de dois pontos em cima do Juventude. Mas vamos para o campo. Primeira coisa, o dilema do Renato. Escala os caras que estiveram com suas seleções e jogaram a partida inteira, caso do Vigiaçante na Bolívia, e caso também de Aravena e Soteldo lá em Santiago, no Chile. É difícil, é o dilema que o Renato tem, mas a qualidade deles também é muito importante. São três dos principais jogadores do Grêmio, eu colocaria junto com eles ali o Bright White. É uma mudança significativa. Temos ou não temos? A questão é se vão estar bem fisicamente. Como se trata de uma partida chave pelo confronto direto, apesar de ter muitos jogos mais para frente, o Grêmio até o final do Campeonato Brasileiro, nem tantos assim, é verdade, mas o Grêmio precisa vencer e vencer de qualquer jeito. O Juventude também tem essa necessidade. Não ter esses jogadores da seleção, e eu acho principalmente o Vigiaçante, é um problema. O Pepe não tem a mesma intensidade, o Dodi não tem a mesma qualidade que o Vigiaçante. Ter os dois e não ter o Paraguai vai ser sim um problema. Se toda essa logística que fez o Grêmio der certo, se os jogadores disserem ao Renato que tem condições, tem que jogar. Não tem jeito. Inclusive, faria diferente. Colocaria dois volantes, Dodi e Vigiaçante, colocaria um meia, seja a Tristal ou seja até mesmo o Monsalvo, e com os dois das seleções jogando pelos lados. O Aravena jogou pela direita com o Gareca no Chile. E o Sotelda a gente sabe que pode jogar dos dois lados. Por que não os dois? Por que não surpreender o Juventude do Fábio Matias, colocando o time um pouco mais ofensivo, não aquele time tão retraído como o Grêmio tem feito nas últimas partidas, principalmente contra o Palmeiras. É hora do Grêmio ter coragem, mas também não dá para arriscar. Se não tiverem condições, claro que não tem como jogar. Se tiver mínimas condições, jogam o Vigiaçante, Aravena e Sotelda. Hoje é clima de decisão. A pôr da torcida, sacrifício dos atletas e a vitória de qualquer jeito para os gremistas. Bem, pessoal, Grêmio e Juventude. Esse é um jogo importantíssimo, não estou dizendo uma novidade, todo mundo sabe disso. Importantíssimo para os dois. Mas eu vejo que como o jogo é na arena, a torcida do Grêmio é em peso, o importante é o Grêmio vencer. E eu acredito realmente numa vitória, sem nenhum desprezo ao time do Juventude, que é um bom time, mas que vive essa situação aí de próximo ao rebaixamento. E o Grêmio tem que se aproveitar disso. E o Grêmio precisa, no meu entendimento, para ter uma facilidade, se é que podemos dizer assim, ou pelo menos tornar para si as coisas mais fáceis nessa partida, é utilizar esses três jogadores estrangeiros e que são das suas seleções nacionais. No caso, Vila Santos do Paraguai, Sotelo da Venezuela e Aravena do Chile. Eles jogaram por essas eliminatórias? Sim, jogaram. E praticamente todo o tempo. Só o Vila Santos foi substituído no finalzinho da partida, mas mesmo assim, lá numa altitude, na Bolívia, 4 mil metros ou mais, sei lá, é desgastante, é desgastante. Todos eles sofreram com isso, porque chegaram de viagem no início da manhã e já vão ter que entrar em campo, ok. Mas é um momento importante, é um jogo decisivo nesse sentido, para dar tranquilidade para o Grêmio para os últimos jogos da competição nessa reta final de campeonato brasileiro. Então eu entendo que é por aí. A primeira providência que o Renato deve tomar para esse jogo é escalar esses três jogadores, porque no meu entendimento, os três, além da qualidade individual, eles são titulares dentro dessa proposta que o Grêmio precisa ter hoje diante do Juventude. E mais ainda no ataque Soteldo e Aravena, porque Soteldo e Aravena, eles podem fazer aquela troca de posicionamento, se precisar recompor mais o que faz o Aravena do que o Soteldo, recompõe se é pelo lado direito de defesa, se é pelo lado esquerdo de defesa do Grêmio, ou o Soteldo, que também compõe pelo meio campo para fazer uma armação. E aí nós entramos num outro ponto. Doide vai jogar, é certo que vai jogar, é o único primeiro volante, se é que pode considerar isso no Grêmio, o Doide, o primeiro volante. Vai jogar o Vila Santos. E quem será o companheiro aí? Quem será o terceiro jogador de meio campo? No meu entendimento, o Renato deve entrar com o Cristal, para compor um trio Doide, Vila Santos e Cristal. Nesse meio campo. Com o Soteldo, também alcineando um pouco mais nessa criação de meio campo, e tendo o Aravena mais pelo lado. Para mim, essa é a formação que o Grêmio deve enfrentar o Juventude, e é essa a convicção que eu tenho, que o Grêmio sairá vitorioso. Meu palpite foi de 2 a 0, eu mantenho esse palpite, a vitória do Grêmio diante do Juventude, por 2 a 0, logo mais na área da Rua. É isso aí. Olha, recado final. Como disse o Gute no início, não se esqueça, se inscreva no canal, o Guaíba Esporte, e deixa o seu like aí. Se gostou, se não gostou, faz o like aí, tá certo? Tchau, gente. Bom jogo.